O que acontece se meu médico me orientou a utilizar aquele último medicamento que em geral é utilizado que se chama HCG ou Ovidrel, Choriomon, antigamente Choragon, Gonapeptil com folículos que tem menos de 16 milímetros. As chances são de que eu tenha pouca quantidade de óvulos ou que talvez eu não consiga esses óvulos maduros desses folículos por causa do tamanho deles. Isto é importante, tamanho folicular, quanto maior o tamanho, até 20, 22 milímetros, maiores chances de conseguir óvulo, maiores chances de conseguir óvulo desse grupo de folículos. Ou seja, se eu tenho 10 folículos e temos a metade maior a 15 milímetros chegando a 20 e a outra metade 13, 12, 10, 9, será que eu consigo os 10? Não, nós temos que entender que a maior quantidade virá daqueles folículos maiores. Por mais que você tenha 10 folículos, não necessariamente nós vamos conseguir 10 óvulos. E nós sabemos que a expectativa de conseguir óvulos também, por mais que meu folículo tenha 18 milímetros no momento que aplicamos aquele último medicamento para amadurecimento, que se chama Ovidreo, Choriumon, Gonapeptil, neste momento nós temos uma chance de conseguir óvulo de 80%. Por que não 100? Porque vai ter alguns folículos que por mais que esteja tudo bem, por mais que nós fazamos tudo bem, por mais que tenha o tamanho certo, os níveis hormonais certos, que fazamos a aplicação do medicamento de maneira correta, ele pode não ter qualidade suficiente e ele pode não me dar aquele óvulo, pode não fazer o amadurecimento correto e aí eu faço uma aspiração sem óvulo.